E a gente vai abrir essa edição com uma boa notícia para os moradores do bairro Nossa Senhora Conceição, aqui em Divinópolis. Nessa semana, nós mostramos mais um incêndio em um pátio de veículos apreendidos que está desativado. Foi o segundo em menos de uma semana e eu ainda comentei que o chefe da Polícia Civil fez o compromisso de retirar os carros do local. E isso já começou. Vamos ver. A retirada dos veículos do pátio descredenciado começou. No lote de 3 mil metros quadrados, existem cerca de 230 veículos abandonados. Eu queria agradecer muito o apoio de vocês, a força que está dando para a gente, porque agora eu creio que vai tudo embora. Durante uma semana, o pátio foi incendiado duas vezes. As chamas atingiram vários veículos. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o fogo. Por causa da temperatura, todo componente gasoso dilata. Então, com essa possibilidade química, houve estouros, houve estouros de bateria. E tem alguns outros tipos de metais que é mais complicado de combater o incêndio, tipo um metal que dá um fogo azul. Então, a gente demanda muito mais litro d'água do que o normal. Em uma das reportagens, Marcilene cobrou das autoridades uma solução, já que o pátio foi descredenciado há pelo menos quatro anos e ela estava sem poder usar o lote. Eu queria pedir, solicitar o doutor Leonardo, para tomar uma providência, para ver o que ele consegue fazer. Porque esses veículos que estão aqui no pátio é do Detran. Agora, ela espera que o problema seja resolvido de vez, já que o local traz insegurança. Trazia muito risco, porque, inclusive, igual o negócio dos fogos que estava pondo, né? É muito perigoso. E, além de tudo, ficava muito mau elemento aqui. Era de noite, ladrãozinho. Então, tem que acabar de tirar. Começaram, mas tem que tirar tudo, tem que limpar e deixar. Olha aí o que fizeram. Não é a primeira vez, porque se continuar, agora tem o risco da dengue. E ainda podem colocar fogo novamente. Segundo a Polícia Civil, os veículos serão retirados gradativamente. Os proprietários do pátio serão responsabilizados pelos danos nos veículos. Ai, que meu Deus do céu, hein? Isso porque, de acordo com o contrato com o Detran, a responsabilidade é deles. E eles vão ter que responder criminalmente por isso. Por omissão. Tem quatro anos que o pátio está fechado, que foi descredenciado. Quatro anos. A moça não pode mexer nos carros, está na justiça e agora ainda querem penalizá-la. A responsabilidade é dela. Me ajuda, né, gente? Tem certas coisas nesse país que eu vou te falar, que deixa qualquer um indignado. Primeiro, você acha que se ela quisesse, ou se ela pudesse, esses carros estariam aí? Ela ia pegar os carros e colocar onde? Me conta. Na porta da casa do governador, do chefe do Detran, do delegado da regional de Divinópolis. Ia levar pra lá, que não é meu. O pátio foi descredenciado e a justiça me disse o que eu deveria fazer com os veículos. Ela ia fazer o quê? Aí entra o vagabundo lá, bota fogo e a responsabilidade é da dona. É uma pura vergonha isso, né? É uma covardia. Isso é uma covardia. Primeiro que o Estado é omisso, a omissão não é dela, a omissão é do Estado. A omissão é do Estado. É do Detran. Que não funciona. Não funciona. Tem um monte de pátio com veículo abandonado aí, que o dono tem que ficar lá quatro anos com o terreno sendo usado, sem receber nem um centavo. E ainda tem que arcar com isso ainda. É cada coisa que acontece nesse país que a gente não acredita.